Você sabia que a água tônica traz benefícios à saúde? Eu vou explicar o porquê logo após a vinheta! Ohaio gozaimasu! Konnichiwa! Konbawa Irashaimase! Seja muito bem-vindo! Água tônica tipo refrigerante, definição, amargo, cor, transparente, origem, na Índia, e Inglaterra, lançamento 1858, comercialização internacional, marcas variadas, relacionada à quinina, teor calórico 100, lata, 200 ml, custa R$ 2,99, água tônica, esse amarelo, que é o Vital Gold, a Antártica, custa R$ 2,49, edulcorante, açúcar, Shoppes, custa R$ 2,49, e o Fry, R$ 2,50, por aí. Água tônica traz benefícios para a saúde, e tem variedade de marcas, Fizz, Vital Gold, Antártica, e outras marcas também. Antes de tudo, é preciso entender que a água tônica é um refrigerante, e o açúcar também faz parte da sua composição, ainda que em menor quantidade, porém, a água tônica é composta por outros elementos que fazem muita diferença. A água tônica é basicamente composta de soda, açúcar, quinina, que é uma substância extraída da árvore chinchona comum na Amazônia. Os benefícios que a água tônica apresenta, na verdade, vem do pó de quinina, e é essa substância natural que interfere positivamente no nosso organismo e na nossa saúde. O gosto amargo, característico, junto com a sua leveza, atrai muitas pessoas. O consumo da água tônica pura ou misturada com um gin é um refrescante, drink tem sido cada vez mais comum. Faça a sua escolha e comece agora a transformar a sua saúde. Auxilia a digestão e a quinina presente na bebida, que facilita a digestão, pois estimula a produção de saliva, que contém substâncias essenciais, não só para a digestão, mas também para a nossa saúde bucal, por possuir ação antibacteriana. A água tônica também acaba favorecendo as grândulas grásticas, gerando um grande alívio em queimações náuseas e naquelas sensações desagradáveis de peso no estômago. Desintoxicação. Ao consumir a água tônica, você estará simultaneamente limpando o seu corpo. Isso mesmo, essa bebida contribui com a eliminação das toxinas que acabam ficando no nosso organismo, devido ao consumo de corantes, conservantes e até a constante exposição à poluição. As toxinas prejudicam as nossas células, acelerando o processo de envelhecimento e podem causar inchaços. Também atrapalham bastante o processo de emagrecimento. Cicatrizante, essa substância presente na água tônica, tem uma característica muito importante. É antioxidante e essa característica da quinina que favorece a cicatrização, já que atua neutralizando radicais livres responsáveis pela oxidação das nossas células. A presença da quinina na água tônica favorece a regeneração da pele, reduzindo a acne e as rugas, auxilia na circulação de sangue, melhora a saúde do cabelo, entre outros benefícios. A quinina, além de tudo, é uma substância anti-inflamatória. E não se esqueça de que a água tônica não é uma medicação, mas sempre que você consumir, contribuirá para manter o seu organismo mais equilibrado. Como dificilmente iremos fugir dos corantes e da poluição, todo cuidado é válido. A mistura de água gasosa e quinina utilizada na Índia contra doenças graves, como a malária, deu origem ao que mais tarde foi lançado pelos ingleses, como a água tônica, 1858. Por isso, associamos a água tônica à cura de doenças e febres. Apesar de não curar doenças graves, a água tônica possui muitos outros benefícios devido ao sal da quinina presente hoje em dia na bebida. Deixe seu like, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e comente, compartilhe o vídeo. Arigato gozaimasu! Sayonara! Jande! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri